O Sport empatou com o Grêmio no estádio de Itália do Retiro em 1x1. O Leão subiu para a 14ª colocação, tem 29 pontos. Vai fazer um jogo contra o Goiás. Ainda faltam 12 jogos para terminar a Série A. O Sport está no caminho certo. Pelo menos jogou um segundo tempo melhor que o primeiro. Mesmo assim, o técnico Jair Ventura armou um time bem organizado para marcar bem e sair nos contra-ataques. E deu certo. É, o Sport fez o primeiro gol assim. Porém, o VAR entrou em ação e o Grêmio de Pênalti conseguiu o empate. Vou mostrar os gols e vou fazer uma análise do time do Jair Ventura. Eu gostei, torcedor. Muito bem, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho. Já compartilha o vídeo com os amigos. Já deixa o seu comentário aqui. O que você achou do time do Sport diante do Grêmio? Grêmio é uma força. Está brigando aí pelo G4. E o que você achou das modificações, do esquema tático do técnico Jair Ventura? É da atuação dos jogadores? Quero que você faça uma análise aqui. Escreve aqui embaixo. Por favor, escreve aí. Mas não esquece do joinha, do like. É importante para a gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber o aviso das notificações. As notificações. Quando a gente coloca o vídeo aqui, você é notificado. E já entra para comentar, para assistir o vídeo. Tá bom? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal. Aqui você manda, cara. Você escreve o que você quiser. Fica à vontade. Se concorda comigo. Se não concorda. Qual a sua opinião. É importante demais. E às vezes a gente... São muitas, mas a gente comenta algumas. E vê algumas. Tá certo? E o pessoal da produção acompanha tudo de perto aqui. Falou? Faz uma coisa. Vai no meu Instagram também. Arroba Roberto Nascimento TV. Lá tem fotos, vídeos, enquetes. Tudo que você quiser de informação tem lá. É isso mesmo. É meu Instagram pessoal. Mas eu uso também. Como forma de mostrar as coisas que estão acontecendo no futebol. Tem vídeos de humor. É muito legal lá. Vai lá. Olha, torcedor. O esporte entrou com a mesma postura. O mesmo time que jogou contra a equipe do Curitiba. E venceu. E a equipe do esporte foi uma equipe que, primeiro tempo, principalmente, marcou bastante. Teve os contra-ataques a favor que poderia ter decidido o jogo. Mas isso, claro, não aconteceu. Porque o time do Grêmio é um time muito bom. Apesar de não ter usado alguns jogadores principais. Como o Diego Souza. Outros atletas que ficaram no banco. Que não atuaram. Que depois da expulsão do Culliman acabaram tendo algumas mudanças. Enfim. Mas eu vou mostrar os gols também. Aliás, o golaço do esporte. O Lucas Munti saiu da própria área carregando a bola. Tocou. Eu vou mostrar. Já, já. Vou mostrar também o pênalti para você. Mas antes, eu vou falar aqui dos nossos parceiros. Loja Online Pitú. Seu Boteco na Internet. Do Frei. E Excelsior Seguras. Loja online.pitú.com.br. Seu Boteco na Internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitú em casa. Do Frei. De todo santo dia. Excelsior Seguras. Uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguras na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguras e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguras. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Avisa para geral que todo sábado, meio-dia, tem super bancada aqui na TV Clube Record TV. As notícias do futebol de Pernambuco e os comentários. E as resenhas da super bancada. O Alfredo não joga sozinho não, não vai resolver só não. Quando os caras são bons, você encaixa os caras, meu irmão. Esse cabelo dele, Roberto, não vai cortar não. Sábado, meio-dia, eu te espero aqui no Super Bancada. Super Bancada. Galera, antes de começar a comentar, eu vou começar logo com os gols porque vale a pena se acompanhar. Se você não viu ainda, vale a pena se acompanhar o gol da equipe do esporte. Que foi um ataque do Grêmio, um esporte muito reativo, teve um contra-ataque. O Lucas Mugni, que para mim é o melhor jogador do time do esporte, no momento saiu carregando, 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 atravessou o campo todo. Tocou para o Patrick. O Patrick rolou na medida, no grau. E aí, o Lucas Mugni deu voltando e o Dalberto bateu por baixo do goleiro do Grêmio, fazendo 1x0 para a equipe do esporte Clube do Recife. Aliás, está difícil do Grêmio ganhar para o esporte. O Grêmio está virando um freguezinho da equipe do esporte Clube do Recife. Mas vamos para o gol do Grêmio porque o Marcão, pelo amor de Deus, o Marcão na área, o Marcão deu uma sapatada, né? É meio atabaluado, uma entrada meio exagerada. E acabou realmente cometendo o pênalti em cima do jogador do Grêmio. O BP foi para a cobrança e acabou fazendo o gol. O goleiro Luan Poli foi para o lado, a bola para o outro. 1x1, o jogo na Ilha do Retiro, o jogo entre esporte e Grêmio. Mas é o seguinte, o Jair Ventura entrou com a mesma formação que entrou no jogo contra o Curitiba. O Luan Poli no gol, o Patrick na direita. Os dois zagueiros, o Adrielson e o Iago Maidane, na lateral esquerda. O Júnior Tavares que deu uma crescida, tá? Está bem melhor o Júnior Tavares. Os dois volantes, o Ronaldo que hoje é o cara responsável por sair com essa bola. Que parece que os jogadores têm medo de sair. E ele sai jogando com essa bola. Ele pega do goleiro Luan Poli ali na grande área. Na hora do tiro de meta, ele bate para o Ronaldo. O Ronaldo sai olhando, lançando. Tem bom passe. Faz isso bem feito. Corre o risco ali porque realmente aquela saída é perigosa. Mas tem que ter muita categoria, tem que ter muita confiança. E o Ronaldo tem feito isso. Junto do Marcão, que para mim não foi bem no jogo de hoje. Principalmente porque cometeu o pênalti. Porque ali não era para você sair rasgando naquele jeito ali. Mas os dois meias. O Sport utilizando o Lucas Mugni e o Thiago Neves. Quer dizer, o Thiago Neves um pouquinho mais na frente. E o Marquinhos e o Dalberto no ataque. Quer dizer, os jogadores que têm essa qualidade. E o Sport, apesar do domínio de bola, da posse de bola. A verdade é essa do time do Grêmio no primeiro tempo. Mas o Grêmio não chegou com perigo. Porque o Sport cercou bem. O Sport fez as duas linhas de marcação ali. Com dois cabeças de área que saem realmente para rasgar. Que saem para decidir. Como o Ronaldo e o Marcão. Não deu. E o Lucas Mugni ainda ajuda bastante o setor de marcação. E o Thiago Neves está ganhando a condição boa. A condição física. Porque você está vendo ele correndo já. Está vendo ele procurando o jogo. E ele está fazendo essa bola rolar também. Mas o Sport fez um a zero. E teve a expulsão do zagueiro Kulliman. Que o árbitro acabou expulsando o atleta. E o Sport ficou com um homem a mais. E aí o Sport teve até um domínio de bola. Ficou com essa bola mais tempo. Criou algumas oportunidades. O Thiago Neves pegou uma bola. Poderia ter feito um gol. Teve oportunidade. O Sport teve mais oportunidades torcedor. Mas não conseguiu concluir. E uma jogada besta na área. Como vocês viram agora há pouco. Teve o pênalti. Que foi convertido pelo PP da equipe do Grêmio. O Grêmio. Que não utilizou o Diego Souza. Ficou o tempo no banco. Porque o Grêmio tem decisão na Copa. Na semifinal da Copa do Brasil. Nesse meio de semana. Então o técnico Renato Gaúcho acabou. Poupando alguns jogadores. E não colocando esses jogadores em campo. Mas o time do Grêmio tem muita qualidade. É um time realmente que vinha muito bem na competição. Que vem muito bem na competição. Mas vinha de uma derrota para a equipe do Santos. E eliminação na Libertadores. Porém eu acho que o Sport se comportou bem. E essa postura do Sport dá uma confiança. Uma credibilidade. Dê para o técnico Jair Ventura. Que já está começando a dar entrosamento. Não é que tem que mexer toda hora. Por exemplo. Eu acho que as funções que ele viu no time. E determinou. No segundo tempo. Eu acho que ele segurou um pouco mais. Ele colocou o Raul Prata na direita. No lugar do Marquinhos. O Marquinhos parece que sentiu alguma coisa. Estava com o segundo cartão amarelo. Estava com o cartão amarelo. Poderia tomar o segundo. E aí ele adiantou o Patrick. Para fazer essa função de ala lá na frente. De ponta mesmo. E o Raul Prata ficou na condição de zagueiro. Depois ele tirou o Ronaldo Henrique. Colocou o Betinho. O Ronaldo sentiu uma contusão. Mas não foi por isso. Ele também tirou o Ronaldo. Depois entrou com o Micael na frente. Para tentar buscar o segundo gol. Buscar o gol da vitória. Não deu. A equipe do Sport procurou. Procurou. Mas não deu. E o resultado realmente. Eu acho que é um resultado justo. Para o que apresentaram as duas equipes. Agora é o seguinte torcedor. O Sport hoje está na 14ª colocação. O Sport tem 29 pontos. E vai voltar a jogar contra o Goiás. O jogo é fora de casa. É o último jogo desse ano. Porque a gente vai ter campeonato até fevereiro. Mas eu acho que o Sport nessa condição. Por exemplo. Hoje na 14ª colocação. A frente do Atlético que vai jogar. E do Bahia que vai jogar. O Atlético enfrenta o Bragantino. Fora de casa. E o Bahia joga contra o Flamengo. Fora de casa. Então. E o Vasco. O Vasco vai jogar também. Mas o Vasco já está na zona de rebaixamento. Então o Sport deu uma afastada. Uma aliviada ali para o Vasco. Quatro pontos de diferença. E isso dá uma boa condição. Uma condição de que não há aquela pressão total. Porém. Precisa da vitória. Sem sombra de dúvidas. Olha galera. Não esquece. Dá um like aqui. Se inscreve no canal. Se você não está inscrito. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo. Mas escreva aqui embaixo o seu comentário. O que você achou do jogo. Se concorda comigo. Se você não concorda. Tá bom? Fica à vontade. Esse é o nosso canal. youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Valeu galera. Fica na paz. Fica com Deus. Abração.